Para o primeiro-ministro, os recursos são sempre limitados no setor da justiça. Por isso, é preciso fazer um bom co-eficiente entre recursos e resultados, afirmando também que o governo está empenhado em alocar mais recursos. Mas estamos empenhados desse lado, de alocar recursos, mas ao mesmo tempo temos cada vez mais a produtividade de utilizar o sistema de informatização digital e o mesmo sistema de informação de justiça vai ajudar muito na gestão de todos esses processos para sermos cada vez mais eficientes. Isto significa que temos que andar com várias coisas ao mesmo tempo. São necessários recursos, os recursos existem, podem ser reforçados. É necessário produtividade, maior produtividade, é necessário usar mais a tecnologia, mais o digital. Em algumas situações é necessário fazer revisão legal para podermos melhorar todo o sistema de administração da justiça. Entretanto, sobre a visita às instalações da Procuradoria Geral da República, Ulisses Coréia Silva disse que serviu primeiramente para desejar um bom trabalho e um bom ano à equipa do Ministério Público. Segundo a área, nós conversamos sobre matérias que são hoje candentes sobre a questão da segurança da criminalidade urbana, particularmente na cidade da Praia, tendo em conta que aqui, quer a vertente policial, quer de investigação, quer a vertente judicial, é importante. E nós precisamos que o sistema esteja cada vez mais, não daria comprometido porque esse comprometimento existe, mas que seja cada vez mais eficaz relativamente a processos, procedimentos, que facilitam depois as decisões relativamente ao encurtamento de prazos, relativamente às queixas relacionadas com crimes e o processo de investigação, a delegação de competências para que o processo seja mais ágil e a Procuradoria Geral da República e o Ministério Público tem um papel também importante. Garante ainda o chefe do executivo que tem estado com forte compromisso no sentido de alocar meios para fazer alterações legais envolvendo todas as entidades do setor da justiça para que haja de fato a concretização desse grande compromisso de redução das pendências, conseguindo assim cada vez mais confiança por parte da população.